Na prática, alto-falantes de 4 ohmos e 8 ohmos não deveriam ter diferenças, mas não é assim bem que acontece. Então a gente vai estar entendendo o porquê disso e o que podemos fazer com associações de falantes e o que não podemos fazer e o que nosso amplificador enxerga para estar liberando o máximo de potência dele sem estar prejudicando. E se podemos ligar alto-falantes mais potentes que o nosso amplificador, tudo isso a gente vai ficar sabendo nesse vídeo e você vai estar conferindo aí. Então preste muita atenção a cada detalhe para você estar aprendendo o que você deve e o que você pode ou não fazer em cada caso. Veja qual é o seu caso que se aplica conforme a sua realidade e você vai estar aproveitando o melhor do seu sistema sem estar danificando nenhum dos seus amplificadores e nenhum dos seus falantes. Então vamos lá para a gente entender o que seriam essas associações aqui. Pessoal, basicamente o que o amplificador enxerga para liberar potência é a impedância pessoal. Então é a impedância que vai limitar o fator de potência do amplificador. No sentido, quanto mais esse número for menor, mais esse amplificador vai liberar potência. Mas isso tem que ser tudo dentro de uma margem, porque você não pode jamais extrapolar o valor mínimo da impedância de trabalho do aparelho. Então se você fazer uma associação a qual esse número fique elevado, esse aparelho não vai ter um bom desempenho. Se você fazer uma associação a qual esse número esteja abaixo da impedância normal do aparelho, você vai estar correndo sérios riscos de estar danificando o seu aparelho. E se a impedância estiver dentro da realidade, mas for uma associação feita de maneira errada, também você vai estar correndo sérios riscos e vai estar tomando consequentemente prejuízos. Então vamos entender qual é a nossa realidade, como teoricamente não deveria ter diferença entre alto-falante de 4 ohmos para 8 ohmos, isso falando-se de ambos alto-falantes iguais. Então não deveria ter diferença, mas não é isso que acontece. Na prática, quando a gente vai analisar, o alto-falante de 4 ohmos apresenta um maior rendimento e consequentemente ele também apresenta uma maior, faz com que o amplificador tenha que entregar mais potência para ele. Então fica, de certa forma, extrai mais potência do amplificador. Então a gente vai estar falando o seguinte sobre associações. Eu já vi muita, muita gente ter dúvida a respeito de como ligar alto-falantes. Mas surge a seguinte dúvida, eu tenho dois alto-falantes de 8 ohmos. Eu ligando eles em paralelo, eu vou ter 4 ohmos. 4 ohmos. Se eu fazer uma série com outro de 4 ohmos, vai dar 8, não dá 8? Mas eu posso fazer isso? Teoricamente eu posso. O nosso amplificador vai enxergar 8 ohmos. Mas isso aqui é inadequado, porque o som que vai estar passando por esse falante aqui, vai ser totalmente diferente. Então esse tipo de associação jamais pode ser feito. Ele vai trabalhar totalmente desequilibrado. Outros tipos de associação que vezes outra acontece de surgir a dúvida. Eu tenho dois alto-falantes de 8 ohmos. Teoricamente, os dois juntos, dá 4. E outro em paralelo de 4, finalizaria 2 ohmos. Está correto. Teoricamente, é 2 ohmos. Assim como esse aqui dá o resultado de 8. Mas eu posso fazer isso? Também não posso fazer isso. Porque nosso amplificador realmente vai enxergar os dois ohmos. Agora, o que acontece é que essa distribuição de potência aos falantes vai ser totalmente desequilibrada e vai estar dando efeito em algum dos falantes. Então, vamos partir para uma associação bem comum. Uma associação somente paralelo. Onde eu vou ter um resultado de acordo com o valor dos meus falantes. Se eu tiver falantes aqui em 4 ohmos, ele vai dar 1 ohmos. Porque a cada falante que é acrescentado, eu divido pela metade o seu valor. Então, se eu tenho aqui 4 ohmos, 2 de 4 ohmos vai dar 2. Com mais 2 de 4 que dá 2. 2 de 2 deu 1 ohmos. Resultado final, eu tenho 1 ohmos. Se fosse de 8 ohmos, daria 2 ohmos. Então, essa é uma associação que desde que os alto-falantes sejam ou pelo menos parecidos. Porque idênticos os idênticos, nem novos na casa vai ser. Eles vão ser o mais próximo possível. Mas não existe nenhum alto-falante que seja igual o outro. Não existe, não tem condições. A fábrica não consegue. Então, sempre vai ter alguma diferença assim. Porque trata-se de um equipamento eletromagnético, mecânico, uma coisa que é uma junção. Tem toda uma ciência envolvida. Que os fabricantes mais renomados, eles conseguem o mais próximo possível. Mas quando você coloca em uma medição criteriosa, não vai ser exatamente igual. Então, nesse caso aqui, dentro de uma margem bem parecida, você pode estar associando todos em paralelo. Para você estar conseguindo impedâncias mais baixas. E caso você queira fazer dessa forma aqui. O que seria isso? A tão chamada associação série paralelo. E seria isso. Muitas das pessoas fazem o uso de uma caixa só. Utilizar dois falantes. Onde eles fazem uma associação série dos falantes. E depois faz uma associação paralela com outra caixa. Que também teria outros dois alto-falantes. Também ligados em séries. Onde essas impedâncias estariam se somando. Digamos que fossem alto-falantes aqui de quatro ohmos. Aqui a caixa estaria no resultado final dando os oito ohmos. Mas, quando eu ligo a outra aqui, em paralelo, que também dá oito ohmos. Ela vai cair para os mesmos quatro ohmos. Então, ela identifica, no resultado geral, os quatro ohmos aqui. Concordam? Isso eu estou falando de alto-falantes que sejam de quatro ohmos. Se fosse de oito ohmos, daria o dobro desse valor aqui. Hipoteticamente, no nosso cenário hipotético, estamos falando de alto-falantes de quatro ohmos. Mas, isso é o correto a se fazer? Muita gente faz. Porém, eu não aconselho, não, de forma nenhuma. Porque, eu acredito, quando você faz essa soma aqui, você não tem o mesmo resultado de você juntar em paralelo, para estar engrossando mais o valor desse fio aqui. E você fazendo na outra caixa da mesma forma. E aí sim, você vai fazer uma série desses dois alto-falantes aqui, dessas duas caixas. Que daria os mesmos quatro ohmos. Porém, eu tenho a vantagem de que, se qualquer um desses falantes parar, não vai estar parando o outro. Ele vai continuar funcionando a caixa. Então, se por qualquer motivo, um cordoalho parar, eu vou ter uma perda de dois falantes. Nesse caso, tem gente que defende a tese, de que isso funcionaria como se fosse uma proteção. Mas, eu acredito que um som perfeitamente alinhado, todo bem projetado, essa questão já é muito bem sanada, com a proteção que tem nos seus aparelhos, nos seus amplificadores. Não há necessidade de fazer isso. E, na prática, quando a gente testa, esses dois falantes em paralelo, o rendimento é bem maior do que colocar eles em séries, depois fazer um paralelo das séries. É o mesmo fenômeno que acontece quando você tem, basicamente, um falante apenas de oito ohmos, e outro falante apenas de quatro ohmos. Se eles forem idênticos, com a mesma potência, com a mesma potência, ele, na teoria, não deveria ter diferença. Mas, quando você coloca na prática, tem. Essa associação é assim. Na teoria, esse caso aqui não deveria ter diferença. Mas, quando você coloca na prática, esse caso aqui se desempenha um papel bem mais significativo. Dá um melhor rendimento. Talvez acople melhor. Tem coisas que, na realidade, são estudos mais aprofundados, de uma pessoa mais especializada, para poder estar falando isso. E o comprovado, na prática, é esse. Que essa associação aqui dá, sim, um melhor rendimento. Como eu falei, e ainda tem essa outra aqui, a desvantagem, de que se queimar um falante, que você tenha a perda do outro, automaticamente, que vai fazer uma diferença muito grande em seu sistema. Então, agora, a gente vai estar entendendo que o amplificador enxerga impedância para liberar potência. Se você não casa a impedância do falante com a impedância do amplificador, ele não vai estar liberando potência. Dentro dessa margem, você pode estar trabalhando com valores sempre para mais, nunca para menos do valor que está aqui especificado. Agora, o importante é salientar uma coisa. Essa associação brisde, que aqui fala, muita gente tem uma certa ilusão. Nesse caso, desse aparelho automotivo, que eu estou dando de exemplo aqui, esse taranto, ele tem gente que tem a ilusão de que, colocando em brisde aqui, soma potência, que é claro que soma, mas soma desde que você use as duas RCA aqui. Porque, senão, você está perdendo um lado do pré-amplificador e também do amplificador. Vai continuar saindo o som, mas vai ter uma queda, assim, da potência. Então, as pessoas têm essa ideia equivocada. No caso do brisde, ele vai aceitar uma impedância acima de 4 ohms, de 4 ohms em diante. Você nunca vai poder colocar menos de 4 ohms, nesse caso, desse amplificador aqui em questão. Porém, já no caso, ele trabalhando os amplificadores separados, você pode usar a impedância de 2 ohms. Então, você, dentro desses padrões aí, você pode estar usando alto-falante, seja o tamanho que for e seja a potência que for, desde que você obedeça os parâmetros de impedância. Você, obedecendo a impedância, não vai danificar jamais seu amplificador. O máximo que pode acontecer, digamos, hipoteticamente, que você tem um alto-falante de... Eu vou botar um exemplo aqui. De 1000 RMS. Você tem um amplificador com 100 RMS. O amplificador, ele suporta os 4 ohms. Então, você ligando esse falante no seu amplificador de 100 RMS, ele vai dar o 100 RMS que ele tem todo e não vai queimar, mas não vai dar a potência do falante que ele tem em questão. Então, o problema não é queimar o amplificador. O problema é que ele não dá potência suficiente para dar o falante, mas ele não vai queimar. Então, galera, esse negócio de... Não se pode usar alto-falante mais potente que o módulo, isso é mito. Pode sim. Não tem problema nenhum. Claro que existe todo um marketing para vender o aparelho. E é interessante, claro, que você se adeque. Comprar um sistema mais potente é muito bom, mas se a condição não dá no momento, claro que você pode estar respeitando a questão da impedância e estar fazendo associações para casar com o seu amplificador e você estar usando alto-falantes mais potentes. Então, galera, fica de olho nessa dica. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí alguma experiência que você já teve frustrada com isso aí. Se é novo no canal, muito obrigado por sua presença. Se inscreva no canal para estar fortalecendo a família. Se gostou do vídeo e ajudou, deixe esse like que vai fortalecer muito para a gente estar fazendo novos vídeos. compartilhe o vídeo para um amigo nos grupos de WhatsApp para estar passando essa dica aí para a galera que tem dúvida e para aquela galera que tem dúvida pode chegar aqui e fazer pergunta não fico com vergonha não que a gente está aqui para a gente aprender e trocar informações. Então, galera, fica todos com Deus. Aquele abraço e até a próxima.